Para engrandecer o teu nome, o teu nome é o único digno de aplauso, é o único digno de louvor, de adoração Porque o Senhor é o único perfeito sobre toda a terra Os nossos estatutos, as nossas leis são falhas Mas o Senhor é perfeito e é entronizado agora na cidade de Maissara, Senhor Cada pastor, cada ministério, cada ministério aqui, Senhor Que venha uma nova unção de reino, que venha uma nova unção de reino, que venha uma nova unção de reino Senhor, nós queremos sair pelos quatro cantos da nossa cidade Clamando o teu poder, clamando o teu nome Nós queremos derramar as nossas lágrimas nas nossas igrejas irmãs Nos templos da cidade de Maissara Derramar as nossas lágrimas e dizer Jesus, tu és o único rei, tu és o único nome Tu és o único nome, Senhor Seja adorado nessa noite de hoje Não temos ninguém conhecido Ninguém importante Carnalmente falando Mas o mais importante de todos está aqui Jesus E essas mãos se levantam ao Senhor Em adoração Nessas mãos se levantam ao Senhor Em honra, em honra, em glória, em majestade, em domínio, em poder, em autoridade Sejam destronados Todos os outros tronos Em nome de Jesus Seja estabelecido Semensa ser aberto cara, ebendo a glória' E agora no favor de Deus A glória do Deus novo e a glória Jesus é o rei de Guaixara Vamos dizer Jesus é o rei de Guaixara Jesus é o rei de toda a terra Aplauda ele bem forte Aplauda o Senhor bem forte Ele é o rei da glória Aplauda o Senhor Santo, 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 Santo é teu nome Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor E com palanço a mim Sou cliente o meu viver Meu coração recorda O perdão que me roubou E é este rei da glória Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim E é este rei de Deus Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim Meu Espírito Meu Espírito Ele é tudo para mim 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 Deus é doer ao ar 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 Eu sou doérrimido Seu nome é Cristo Esse nome é Cristo Seu 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 nome é Cristo A vida é glória, Senhor Jesus 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 É glória, Senhor Jesus Exaltado ao nome santo do Senhor, amém? Amém Você veio aqui para adorar o Senhor Amém Você não veio aqui apenas para encontrar com o seu amigo Mas você veio aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor E nesta hora você possa se entregar por inteiro Amém? Que o seu corpo possa louvar ao Senhor Amém? Glória a Deus, aleluia Uma noite fria cai sobre mim Quando o deserto eu me encontrar Me disse que a doutora se cruzou por favor Se o meu Deus me trouxe Se o teu corpo cair sobre mim Sei que o teu corpo cairá sobre mim E me levará em se confiar E me levará em se confiar Só não terei que o teu Deus me derrubou A hora de falar Eu caçarei sua liberação E sua presença Que o meu Deus me derrubou A hora de falar Eu caçarei sua liberação E sua presença Se o meu Deus me derrubou Se o meu Deus me derrubou Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Sabe, irmãos, as festas do mundo duram dias e dias. Dias, né? Um mês, algumas festas. E o povo pula de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E aí quando se converte, fala, mais uma. Nós não somos assim, amém? Amém. Aqui está um povo diferente do Senhor. A luz do Senhor rompeu a nossa luz. Aleluia. A luz do Senhor rompeu a nossa noite, trazendo a alegria. Amém. 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 Somos mais que vencedor Somos mais que vencedor Somos mais que vencedor Amém 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 Ficou bom, hein? Graças a Deus, aplausos mais fortes, glorificam ele. Glória a Deus.